Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E hoje eu vou decorar usando garrafão de água com prendedores. E vou usar prendedores de madeira. Um pacotinho de 12 unidades custou R$ 3,50. Para essa ideia eu vou usar prendedores de madeira. Começo abrindo os prendedores e vou tirando essa parte do meio e vou separando. E não esqueçam de comentar aqui embaixo. Podem colocar o que vocês quiserem. Um coração, de onde vocês são, um nome, qualquer coisa. Ao comentar você está me ajudando muito. E vou usar essa garrafa de água que é de 5 litros. Mas você pode fazer em qualquer embalagem que você tiver aí na sua casa. Pode até ser em um balde. O mais importante é a embalagem ser o mais reto possível. E vou recortar esta parte de cima. E vou usar só a parte de baixo. E agora vou colar os prendedores na garrafa. E vou usar a cola quente. Mas atenção! Passe a cola quente no prendedor. Porque senão, se você passar diretamente na garrafa, ela pode se deformar. E para o seu artesanato ter uma durabilidade melhor, é importante a embalagem ser o mais reto possível. E coloquei em volta de toda a embalagem. E nesse detalhe do prendedor, eu vou colar uma corda de sisal de 6 milímetros. E também vou colar a corda de sisal na garrafa, por cima dos prendedores. E dei 5 voltas com a corda de sisal. E agora nessa parte de cima, eu vou colar os prendedores. Só que aqui eu vou colocar esse detalhe que tem o prendedor para baixo. E aqui eu também vou colar a corda de sisal de 6 milímetros. E esse pedaço da garrafa aqui que sobrou, eu vou recortar. E pronto, você já tem um vaso. Agora é só colocar a sua plantinha de sua preferência. Eu vou deixar na cor natural, porque eu gosto dessa cor. Mas você pode passar um verniz, pode passar betume de judé em líquido, em cera. Pode passar até um verniz mais escuro. Ou pode até pintar da cor que desejar. E usei no total de 52 pregadores inteiros. Para essa ideia, eu vou usar um galão de água. E também vou usar prendedores de madeira. E vou cortar a garrafa do tamanho do meu prendedor. E vou usar a parte de baixo. Mas vou guardar a parte de cima, porque eu vou usar a parte da tampa. E vou precisar de 26 prendedores. E vou abrir os prendedores assim como eu mostro. Retiro esta parte do meio. E separo em duas partes. E agora vou colar em volta da garrafa. E vou usar o aqua betume para escurecer estes prendedores. E vou fazer isso usando uma buchinha. E aqui vai de gosto, se você gosta de mais escuro ou mais claro. E ficou assim. Agora eu vou decorar usando um stencil. E vou usar a tinta PVA na cor mineral. E o stencil eu vou usar apenas esta parte do meio. E vou usar esta borda aqui. E com o pincel pituar, eu fui dando batidinhas. E fui pintando as partes que eu queria do stencil. E aqui você pode usar o stencil que você tiver aí na sua casa. Não precisa necessariamente usar este stencil aqui. Primeiro eu fiz o do meio. E depois eu fiz o barrado aqui na parte de baixo. E fui fazendo em volta de toda a peça. E aqui no detalhe do prendedor, eu colei uma corda de sisal de 6 milímetros. E pronto! Você já tem um vazinho, um organizador muito fofo para decorar a sua casa. Se você quiser, você também pode encapar por dentro. Mas eu decidi não encapar, porque eu vou usar como vazinho. E olha que fofura que ficou! Eu decorei com suculentas artificiais. Mas você pode fazer um vazinho com suculentas naturais. Para essa ideia, eu vou usar esta parte de cima da garrafa. E vou recortar aqui esse plástico. E vou ficar só com a parte da tampinha. Como esse plástico é mais duro, foi preciso lixar um pouquinho para ficar mais liso. E não ficar aqui com essas ranhuras. E vou decorar com prendedores de madeira. Vou abrir os prendedores assim. E vou colar os prendedores na parte da tampa. Desse jeito como eu mostro. Vou colando e vou segurando um pouco, esperando a cola secar. Para não ficar torto ou ficar desnivelado. E vou colar em volta de toda a tampa. E vai ficar assim. E para escurecer, eu vou usar o betume de judéia. E vou passar com uma esponjinha. Eu gosto sempre de tirar o excesso do betume. Para não ficar muito escuro. E para o acabamento aqui da parte de cima. Eu vou colar uma corda de rami de 3 milímetros. E também colei a mesma corda aqui no detalhe do prendedor. E vou usar como um porta velas. Olha que gracinha que ficou. Ah, e aqui eu vou colocar uma vela artificial. Ou melhor, uma vela eletrônica. Bem simples de fazer, mas ficou uma gracinha, não ficou? E você pode usar para decorar a sua casa. Se quiser, você também pode colocar uma mini suculenta artificial aqui dentro. Que eu acho que iria ficar bem legal também. E vai combinar aqui também com o meu vasinho de suculentas. E essas são as ideias de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E que já tenham me deixado aquele like. Ah, e não esqueça de deixar um comentário. Isso é muito importante aqui para o canal. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!